Sobreviver é ser a regra, vale mais o meu exemplo do que milhares de palavras É nóis, Ribeiro Preto, Consciência X atual Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz, esteja em paz Esteja em paz, aonde estiver Esteja em paz Alcoa de guerra, miséria, o medo é impera O resumo submerso onde não existem regras Habitado por um povo que tira de letra Com muito orgulho eu sou um filho da periferia, não se esqueça Aqui os privilégios sempre foram limitados Simplicidade é um dilema qual fui educado Aos poucos só comprei a entenda ideologia A incentivo ocultado Aprendizado escasso Agora a dia é 100 mil chakás, é bem humilde O rapaz é abalado com o divórcio dos seus pais E como herança, família eu desejava um berço hereditário Chamada honestidade, mas pelo contrário Os olhos desse destacar na vida predominava Não era simples ambição, era necessidade Dinheiro, carro e uma bela casa Estados financeiros respeitados da comunidade Tira de ladrão, mano, tretas do mundão Proceder malicioso, já frequentava a função Não tinha tempo nem cabeça pra escola O pensamento um pagapó do mal é muita pretensão É foda O verapá do crime e as leis do carro Lição da rua ou um sistema intransigente Praticamente iniciava sua autodestruição Um passaporte para o interno Eu vi o seu começo, eu me lembro desta época De elevados de tal moda, boné e bicicleta Altas motos na sequência, profissional eficiente Um 5557, quadro competente Apertidoso, nosso bicho-mafa Queria ser o mais periculoso da quebrada Tantos pecados a serem pagos, tamanha penitência Encanto obscuro de uma existência Esteja em paz, onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Durante muito tempo Problemas rotineiros A polícia não encosta Já não tinha mais sossego O PM lá da área era seu espelho O desafio, a crocodilagem no caminho De certas palmas se tornava um alvo imobilizado Na cadeiragem, um refúgio ou entocado Na malandragem, uma entrada comemorativa Infelizmente, um aberento sem saída Por tendência, se tornou um homem cedo Não suportou a ver seu mano Ser covatemente assassinado Justiça feita, dentro aceitado Mas no desejo descobriu que era capaz de matar Eu tô ligado e mataria novamente se fosse preciso Bicho, seu destinto dematador Recomendou a sua alma E não se arrependia de seu sangue frio Sem remorso, paga pra dor Inicia sua vida criminal A sombra da maldade a curto prazo Pode ser fatal E não temia o versículo mais conhecido Quem fere com ferro, com ferro será ferido Pela primeira vez, sem carqueiro na detenção Altos meses na febem que terreão O ódio alimentava sua ilusão Não se arrependeu de seus pecados Por outro lado Quando sua liberdade foi cantada A ganância já o controlava Aí, é tudo ou nada Suas palavras frangamente me espantavam Conselhos positivos não adiantavam Foi aí que o centro trouxe afundou na ignorância Comércio ilegal, falsa esperança O tráfico de drogas O tráfico de drogas realiza O tráfico de drogas realiza O tráfico de drogas realiza Mas era um vicioso Mas era um vicioso Não se contentava com o que já tinha Eu via nos seus olhos Refletia um brilho insaciável Insatisfeita, afirmada, insenevedável Viver a vida inteira Atrás de corrigia Facilmente a previsão De um destino perturbado Limitado Escravo de uma teoria irredoteável Seu pensamento já estava em reconhecidão Em pouco tempo o mano já estava montado Ele fez a sua cara, andava bem armado Grossos calibre Automatic e matraca Aliados Por todo lado Considerado Muito dinheiro o ano inteiro Vejam só os seus bens Conquistado a custa de casqueiros Talvez ousado a subestimar A competição Ou mapa de cara Crescial ou letal Entrou em guerra Com uma concorrência Com várias bocadas Queria mesmo A total domínio da quebrada Várias rajadas Na mira do inimigo Não há saída Desse labirinto Estava escrito Quem tá dentro Não sai Um dia a casa cai Te digo Mas perferra Em braça A hora da verdade No pé da letra A culpabilidade Ou inocência Recato obscuro de uma existência Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Recato obscuro de uma decisão Recato obscuro de uma liberdade Contestada Quem me garante A existência prolongada O duro inseguro O que irá acontecer Preceito principal da lei do cão Mata pra não morrer Trocou bala com espinha Eu sei que é embaçado Não foi ao chão Um alvo mal direcionado PM escamou O acendeu pesando a sua Recompensa Vivo ou morto Filhos da puta A procura Destroteado Desorientado Um pensamento Tão confuso Inteciso Coragem e medo Resumo De uma vida Sem sossego O crime Nascia Os seus sonhos Depois cobra um alto preço Ele ligou Numa qual foi a razão Me diga Se estava em ascensão Nada justifica aí Tempo esgotado Teoria irrevocável Segundo os que não voltam Foi precipitado Tem pra tomar Do dia salto Viaturas acionadas Enquadro inevitável A fuga já tá dominada GPPE A sigla Cerco para todo lado Tribunal fatal Já tô legado Tempo em meca Mediá Polícia Lega autodefesa Pretexto Julgado Condenado Ali mesmo Sem testemunho A acrocotilagem Revolta Zona Norte É sentenciado A pena de morte Infelizmente Extrema Face de um sistema injusto No peito eu sinto um ódio Eu vejo a função de luto Família destruída Exemplo Onde é um fenomaldito Não estou surpreso É rotineiro É queima de arquivo Que sirva de missão Aos que restaram Impunidade Fatalidade Dramaticidade Mas Deus é testemunho O eixo O eixo Este é ser processo É a ele que eu peço Justiça e paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Onde estiver Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz Esteja em paz